E diretamente da margem sul chega-nos o projeto Dead Boy, um projeto que nasceu em 2000, mas só agora chega às lojas o primeiro CD. Muito boa tarde, Dead Boy. Muito obrigada por estares aqui connosco, por teres aceito o nosso convite. Olha, como é que nasceu este projeto, este projeto Dead Boy? Olha, o projeto nasce em 2000. Eu comecei por fazer a música sozinho em casa, com eletrónica. Mas antes de 2000. Este em 2000. Acho que Dead Boy nasce em 2000. É claro que antes disso tive um background de outras bandas, mais rock, e então nesse ano tive a necessidade de experimentar a eletrónica, porque era uma novidade e porque toda a gente começou a fazer música no computador. E eu, não sou exceção, e enverguei por aí e fiz algumas coisas primeiro antes deste álbum. Como por exemplo? Sim, pá, fiz remixes para alguns DJs. Mas já dentro do projeto Dead Combo? Já dentro do projeto, sim. Já dentro do projeto tinha um formato completamente diferente, era um tecno, eletro-tecno. Não tinha esta dose, se calhar, tão negra, nem agora. E não tinha o rock, que faltava um bocado ao princípio, era mesmo só eletrónica. E porquê que só surge sete anos depois, o primeiro álbum? Como eu estava a dizer, as coisas não são fáceis aqui, especialmente aqui no país. Arranjaste um editor, arranjaste alguém que distribuou o teu CD lá por fora, ainda por cima, com a gravante de... Eu canto em inglês, em português, é muito mais fácil conseguir chegar-os aos sítios e... Cá. Por isso, pá, sabes que como um gajo canto em inglês, lá fora é bem mais fácil chegar-os às coisas. E aqui dentro é um bocado mais difícil, demora mais tempo. Mas o que é certo é que o espírito já está nas lojas e já pode ser comprado. Há bocado de falar na questão da eletrónica e do rock. Este álbum é mais virado para o rock. Este álbum acho que é uma mistura. Mas as tuas atuações são mais viradas para a eletrónica. Explica-nos um bocadinho. É um bocado ao contrário. É um bocado ao contrário. O álbum foi feito, todo ele, eletronicamente. Não tem, tem uma guitarra, ou seja, elementos acústicos, tem guitarra, tem um piano e a minha voz. O resto é basicamente tudo eletrónico. E o conceito ao vivo é completamente diferente. Ao vivo procurei transmitir um pouco mais o rock que falta no álbum, que são as baterias, É o baixo tocado, o resto que está no álbum é tudo processado, é tudo programado, por assim dizer. E ao vivo as pessoas podem contar com mais energia, é isso, com rock, não é? É a hora que falta um bocado ao álbum. Uma energia vindo de um dead boy. Por que este nome já agora? Não é muito otimista. Não, mas se calhar é por isso. Nós temos tendência para procurar alguma coisa ou que choque as pessoas ou que se identifique com as pessoas. Então eu enverguei pelo lado negro, pá. É um eletrónico um bocado negro. É. É. Mas, de facto, não tens momentos alegres no CD se ouvires. Não. Muito bem. É tudo muito para baixo. Poder, poder. O que fica jangado se as pessoas te chamarem menino morto? Não, não fico todo. Aliás, tenho amigos que me chamam menino morto. E rapaz morto e chavaleco morto. E agora nasceste, não é? Eu tenho 32, já sou. Não, não, ainda agora nasceste como dead boy. Ah, não, já tenho, já há algum, como eu te disse, dead boy já tem 7 anos. Já tem, já é um projeto sólido. Já, já tem algum background até chegar aqui. Pá, mas sim, há muita, há muita gente que me chama rapaz morto e puto morto. E aí, por aí. As tuas influências? Tenho muitas. São, são basicamente dos fins de 70 e 80, sei lá, tem tantas. Não consegues descobri-las no álbum se tiver de atenção. Tenho algumas mais recentes. Ao ouvir este primeiro single, esse single vem-me à cabeça uma banda da qual já não pensava há muito tempo que os Sisters of Mercy são uma das tuas influências. Na casa são das bandas com que eu não, não odeio, mas não tenho. Olha que engraçado. Não me identifico. Os Sisters of Mercy fazem um bocado pop para o gótico e eu não vou por aí. Digamos que eu toco um Dark Wave, é uma cena, é uma mistura de eletrónica com rock que faz um bocado para, sei lá, para o sítio menos alegre da música. E aí, não é isso. Olha, tu já fizeste a apresentação do teu álbum, foi no Music Box há dois dias atrás, desde outubro. Como é que correu? Como é que foi a adesão do público? Foi ótimo. Não estava muita gente, como deves calcular, terça-feira. Foi mais uma aposta da editora para receber os mídias, a comunicação social e mostrar o concerto ao vivo. E correu muito bem, estávamos um bocado receosos, não é, o primeiro concerto, a primeira vez que se vai por cima de um palco com uma bateria, com aqueles elementos todos e estava tudo a tremer. Mas correu ótimamente, foi bom. Quem é a equipa que está contigo, os teus músicos convidados? Portanto, na bateria tenho Pedro Santana, que dá como nome Artistic Design Factory, tenho o Ricardo Barreto, que está na Cientizadores, Guitarra, Programação, que dá por nome de In Junker. Depois tenho outro elemento, que é o David Francisco, que foi ele que realizou o meu videoclipe, o primeiro, o segundo, a que eu tenho de agradecer. Já ele e a namorada minha, que foram espetaculares. E esse elemento é um bico que está nas teclas, no baixo e nas programações. E tu próprio estás em voz, guitarra, teclas? Sim, eu toco um bocadinho de tudo. E tu tens energia para ser o One Man Show? Sempre. Eu tenho energia, vamos lá ver, eu já fui o One Man Show, agora já não sou, ao vivo, deixei de ser, por isso é que levo a banda lá para cima. O One Man Show é muito... é ingrato, porque estás sozinho. Pois, e não tens ninguém a quem perguntar se correu bem, se correu mal, para ralhar, para ouvir. Não tens os bons mentes do palco com ninguém, estás sozinho, olhas por ti, ok? E pronto, e aquilo, e não passas aquilo. E então, por isso, a opção de começar a tocar com bem. Estás mais apoiado. E este formato, então? Muito mais. O Lonely Little Nights, do que é que nos fala? Fala disso mesmo. Fala de... eu estive no início lá para fazer o álbum, fiz o álbum para eu sozinho, em casa, no meu quarto. E fala disso, fala das noites que estive sozinho a fazer o álbum e a fazer essa música. Ou enquanto o One Man Show? Também. É um bocado um apanhar das noites que perdi e tudo mais. Portanto, o álbum é um espelho da tua própria pessoa, é isso? É, completamente. A tua próxima apresentação vai ser no dia 12 de outubro? Ou tens alguma coisa, entretanto? Não. O próximo concerto de lançamento do álbum é dia 12 de outubro, no Ponto de Encontro. Desta vez, no primeiro concerto, vem uma banda convidada, que foram os Deditos de Almada, a quem agradeço. Desta feita, não. Vou sozinho. Vai ser um concerto que vai começar ligeiramente mais tarde, porque é uma sexta-feira, já se pode desligar um bocadinho, mas vou sozinho. E a entrada é livre, é a partir das 10 da noite, na Casa Municipal da Juventude, no Ponto de Encontro, em Almada. Se quiserem ir, já sabem, não têm que pagar nada e vão ficar a conhecer o trabalho do Dead Boy. A nós acho que nos resta esperar que daqui a um ano, ou mais coisa, menos coisa, saia outro álbum e nos voltemos a encontrar. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Dead Boy. Nós agora vamos ficar com Lonely Nights, o primeiro single deste primeiro álbum, Spirits, 2007. É bom. Tchau, tchau.